A sociedade tem que ter a mulher, a sociedade tem que ter a referência, e a questão no futebol ou no desporto ou na política própria da comunidade tem que ter a referência. A gente vai falar rapidamente sobre muita gente e sobretudo a você que está ligado, a você que está no futebol, para não se contar com outra verdade. Porque entre as câmeras de Berlimca, de outros imundrundade, de outros falsidade, de outros hipocrisia, de outros maldade, de outros inveja. A gente vai falar sobre o Ferrari. Eu vou falar sobre o Compa. A gente vai falar sobre tudo o que a companhia tem, companhia do futebol, companhia, etc. E o papel do futebol, a gente vai fazer um dia. A gente vai ficar com a presença, e a gente vai ter a pretensão de tentar mostrar a outros... Não, a gente vai ter a masca, a gente vai ter. A gente vai ficar com a presença, na Guiné-Bissau. Antes de mim, a gente vai fazer o futebol. A gente vai falar sobre quem está fazendo o futebol publicamente na Guiné-Bissau. Quem está criticando o estado do futebol guiné, governo, federação, clubes, para vender meninas. Quem? Quem? Aos, o cara é santo que está salta lá. O Bob, o Bob, que bom adversário. O cara é quem está salta lá. Não compram, né? O que é o futebol guiné? Onde é que passamos? Onde é que passamos tudo? É que eu tenho que dar certo. Eu tenho que ter respeito. Aqueles que o mamãe garante, aqueles que os colegas, meninos nunca falam. Não é que eu sou o Alelu. Eu também tenho que ter crítica... Que é que um olhe fora, um olhe na Conacri, na Senegal... Porque... Eu tenho que ter... Talvez quem está na Bombenta, quem está na Europa... O maior é de vocês que estão entendendo como a Guiné-Bissé é muito longe e o que é frisável na Guiné-Bissé, não está comprando. Talvez, eu brinco para o silêncio e tudo, mas o que é da África, tudo no campo? A melhor do Guiné-Bissé que mais é da África, que é na firmada milhares, a melhor do Guiné-Bissé que mais é da África. Com um som, som, furando a cara e falando, que eu tenho. Na clube, onde é o clube de campeão africano, 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 o clube de campeão africano. Tudo é para isso, a Jéssica de Kabiliba, tudo é para isso, a Esperança de Tunísia, tudo é para aquilo, a África, até na última cidade da África, Keptão, Ajax de Keptão, não esteve no campo do Ajax de Keptão. A África é a sua base, no clube de campeão africano. Quando você está na altura, o que é que você percebe de futebol africano? Nada. Quem tem papel de futebol africano? Nada. Você percebeu, pata-vina, nada que não passe na África. A maioria dos seus sintomas na Europa, os outros bairros, 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 bairros... Ok, África não percebeu nada que não passe. Você percebeu, não tem interesse. Mas é uma questão de oportunidade, a questão de oportunidade que destino, amistade. Não lembra que o Conakry, se você não joga puramente para o Cano Mundial... O Conakry é um país de toda África. Na altura, a Guiné é que está competindo. A Guiné é só uma taça da minha cabra. Também, para pegar alguns, na brincadeira, eu falo uma taça de fundo. Alguns grandes ficam mal com mim, porque eu falo de fundo. Mas se eu falo de taça da minha cabra, é uma taça de fundo. Isso não conta a mim, querido. O cabra é de fundo. Com todo o respeito, o cabra é de fundo, é de fundo. Mas aquele cara com um desvalorizado talento, que tem que jogar. Não. E era uma sombra, galera, que não podia. Olha. Mas o que ela passa? Hoje em Guiné, hoje em saí. Hoje em saí, hoje em saí papel de futebol de Guiné-Bissau. De clubes de Guiné, de federação. Relação FIFA-Federação. Mas é a voz que não é papel a rosto. Que é que você viu para o futebol? Mas quem que tem o interesse de se... Quem que tem a noção do que é que é o FIFA? Do funcionamento do FIFA, com federações, com federações. Que leva a quem? Para ir em frente à cara e falar. E aí, amigo. Então, se você viu tudo antes de um curso de papel na Guiné, a voz própria, que traidores número um de futebol na Guiné. Porque quando eu falo de tudo, eu vou se viu antes de mim. O que é que eu falo de tudo? Quem é que eu falo de tudo, eu vou se lembrar, Eu vou te ter que ver com os professores. Que tiver que ver com os professores. Ninguém me respeita ninguém, mas não chega naquilo. Se os outros terem coragem no papel de futebol, os papéis pesquisarem o que é o FIFA, o que é o papéis começar a ler na Guiné. Porque nós estamos na outra terra. Não teve oportunidade de estar em outro país. Como eu falei, é isso. O futebol do Guiné está desorganizado. Não teve... Não teve... Não teve... Não teve... Não teve... Uma oportunidade de perder a defesação de Guiné-Conakry. Eu tinha naquilo de nacionalizar. 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 Quem gêsse este tio, tio, tio e era presente da federação. Nós fazemos sua família. Estaban sem casa. Estaban sem estudo. Na conclusão eu aprendi muita coisa. Eu tinha muito lucido no papel de futebol. Onde é que eu estava? A raça cada sapo está salta. O bau bau que é um adversário. Não é como a mistura da ferrari. Eu tinha naquilo de futebol. Eu não dormi. Lincou o bau na rádio, no todo lado. Os presidentes do clube estão cantando contra quem é o campo. Quando você fala em Coreia, é isso que você pode falar comigo? Não falam sério! Como é que isso funciona? Só porque ele tem amor ao futebol, ele tem a ser dinheiro e não tem o clube. Ele tem todo o slogan. Quando nós anos theoretical noслoo law ko, que keeping o clube, ele tem o clube, ele tem tudo... Ele tem que ver como é que isso funciona. Ele diz que ele tá fazendo, ele tem o clube. A gente gosta de clube a prazer show, ele té tudo todas coisas, ele tem o clube. Ele tem uma clube, ele faziais ffa. Se escolher você pode ver essa? Eu falo vocês são sendidas revelações acontecer a coisa que aconteceu. Eu disse, documentos de Fifa publicamente, para a gente ler, não tem vídeos que estão gravados. E que é mentira, nem que é intriga, documentos claros. E Manolinho disse que eu senti ameaça, ele falou assim, ele vai errado. E que tem um nome que eu chamo Manolinho. A mãe tem que ser espada, não tem que ter pistola no banco. Eu falo que ele não contou e que é que dá, é que dá. E eu disse, não estou aqui, morrer para que ele é bisseu. Na altura, ele disse, nada, como a segunda-feira, não tinha que ter. Antes de me criticar Manolinho, eu não vim ainda. Manolinho podia gostar de se ter patriota. E que não deixei, olha, esta senti que ele é bisseu. Olha, se é emoção na campo e tudo mais. Mas que é que eu compreender Manolinho, na altura, é que é perseguir nada. É que é perseguir. E a mim, como jovem, lúcido, não procurar ainda. A voz que não vem da história, está com Caíto, ele põe no papel porcaria no nome de Caíto. Caíto mais apresenta tudo transparente. E mais apresenta tudo, tem amor ao futebol. E mais apresenta tudo, tem noção do que é futebol. E mais apresenta tudo na trabalha. O futebol ligue nem precisa. Caíto por causa de amor. Obras que lhe lançam, olha o que é capaz de entrar em benefício. Não em papel mil anos depois. Seu ministro. Não tem que criticar Manolinho se não é bom inventar a história ali, correio, e diz que é mentida. Não procura Manolinho. Não tem federação. Como filho de Guiné. Porque eu não sei que naquele contexto que a gente vai para Guiné-Connacri. Não tem mais que tem outro filho de Guiné-Connacri. Não tem mais que tem outro filho de Guiné-Connacri que vai para o Senegal. Para ser mendicado. Não. Porque a nós, o tratamento de Guiné-Connacri não vai parar para Guiné-Connacri. Então, as coisas mudaram direito. E quem tem mais o Victor Correa que vai para Guiné-Connacri? Quem tem? Quem assistiu? Essa que era a luta, desde o início, foi uma federação. Na altura, diretor técnico nacional. Que é uma gerônimo. Vou falar gerônimo. É o único que é nesse gabinete. Vou perguntar. Mas o que é que não passa? Porque na Connacri ele funciona assim, assim, assim. Não anda direito. Gerônimo explicando tudo. A dificuldade que tem aqui o Governo. Que a TNP é isso. Não está lá. Mas é que o ministro trabalha num projeto de Suma Connacri. Está lá nesse ministro. E que tem relação. Apoio do Governo que existe. Esse gerônimo. E na Bingo Belé. Nunca está contando a mentira. É engraçado. Não está lá no papel. Não está lá no papel. Não está lá no papel. Não está aí no gerônimo. O próprio ministro. E do Sport. O ministro do Sport, mas, na altura. O ministro do Sport, o ministro do Sport, o Ministro do Sport. O Conduto do Pino. O Piscina. O senhor pensa que está dentro? Olha só que não está na própria barra. O barra do senhor, não imagina. Vou falar Conduto do Pino. Vou mandar um vídeo. Vitor Correia, ele lembra. Ia tinha que ir para um amigo do seu gabinete. Na sua agência. Lá na praça. um 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 E isso, por exemplo, é 0-0 ou 1-0, não é um país que não é apurante para o mundo, não é uma Côte d'Ivoire. E como um dos primeiros de Guiné-se-queira contra a Côte d'Ivoire na Cannes. Primeiro filho de Guiné-se-queira contra a Côte d'Ivoire na Cannes, chama-se Vitre Coréia. E a quartos de finanças, Guiné-se-queira, Côte d'Ivoire. Era uma droga, uma quietude. Quando eu disse que eu tinha oportunidade de ir contra a Côte d'Ivoire, não era problema mundial. Eu disse que não. Eu disse que era um ambiente fraco, eu não tinha ideia de que é a Côte d'Ivoire. Eu disse que era uma Côte d'Ivoire na Côte d'Ivoire. Se você falar que eu tinha que ir contra a Côte d'Ivoire, todos os clubes estão preparados para o trabalho. Não é um problema. Eu explico isso. Eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você, eu não sei se você. Eu disse que ele ia contra a Côte d'Ivoire, que poderia ser uma coisa mais uma coisa mais uma coisa. O meu grande amigo no futebol, o meu grande, estava o segundo nome mais forte da Côte d'Ivoire. Ele se chama Bill Chato. Ele se fica mal com o papel, não joga junto. Dito o que eu tenho. Se eu saio, eu vou pedir Bill Chato. Eu não fico, não fico, não joga junto. Eu não gosto de mim. Eu gosto de jogar bom, mas se eu tenho contra os meninos africanos, eu vou estar contra o clube. Eu sou um contra os outros que eu gostaria. Ele gostaria de me sentir. Bill Chato. E segundo nome mais forte da Fédération de Camerons. Que é a Fédération de Camerons. Que é a Fédération de Cabo Verde, não. Camerons. Tudo o que eu quero te dar o papel, não vou falar. Ele é amigo. Nós temos o papel, tudo o que eu quero. Eu vou pedir contra a Côte d'Ivoire. Que... Que é a Camerons? Que é a Côte d'Ivoire? E a Réal-Madrid misti. E a Réal-Madrid misti. Que é a Réal-Madrid misti. Que é a Réal-Madrid misti. Tendo em conta a importância de que a Côte d'Ivoire, Se não passa a Côte d'Ivoire, não passa a Côte d'Ivoire. Eu vou falar. É isso é grande oportunidade dos meninos. Porque eu já tivemos a Côte d'Ivoire. O primeiro dia do Piquete na Côte d'Ivoire, eu não sei o que tem passado. E agora há alguns que vão vir. Eles estão no hotel de Azalai, bailando. Alguns falam. Ah, tem um menino que tem uma inserção conosce, nome do Piquete. Que é forte mal. Que é bom. Vem vir e falam. Vem vir e falam. Que é rápido mal. Ei, tá coro, eu sei o que é isso. Falei que entra na segunda parte, nem matou a Côte d'Ivoire. Bom. E se não ganha aqui, Diogo. Contra a Côte d'Ivoire. Lágui bom, vitrine grande para todo mundo. É isso que foi minha ideia. Bom, agora que é que passa. Malal Jabu, l'antigo capítulo Célaçava. Valeu, malal. Não se você esteja lembrada pessoa não? Não. Olha o podo low 11. Não se você esta. Olha o sul humano, já sei lá. Quemira? Olha o capítulo Célaçava. Olha olestão. Olha o quê? Olha o que foi? Eu vou falar... Não, eu vou jogar aqui. Eu vou chegar lá. Eu vou falar mal à diabóla. Eu não acredito que eu sou uma linha. Mas... O que é isso que tem causa? Eu não quero ter interesse pessoal contra uma linha. O sucesso é uma linha para mim grande coisa. Sempre que eu vou fazer FIFA, CAF, para mim grande coisa. Porque é uma linha. Todo mundo aqui nos viramos. Eu vou falar mal, eu vou malvado. Eu vou cabalho, eu vou diabo. Eu não vou que eu atingi. Eu vou que eu atingi. Não vai ter a crise diabóla. Só uma crítica de Manelinho, crítica é direção, de cada um tempo. Mas é algo importante. Eu vou falar diabóla, eu vou falar. Capitão da situação. Eu vou falar... Eu vou falar também com o vizinho. Eu vou falar também com o Bonifácio, com o Manelinho. Essa é a seleção que eu estou me atingindo. Eles são dirigentes. Mas não estou para contender. Deus pensa como é. Duro seleção, e Virgínia, Manelinho... Não! Aquele estado, aquele seleção. Mas eu já não me falo agora, eu não posso negociar arbitro. Porque se eu não ganhar, eu vou dar contra a Côte d'Ivoire. Quem que me se saboteia alguém, não vai negociar arbitro. Eu vou falar que o Manelinho não me falo. O Manelinho não me falo. Ele vai para fora e vai para com a Virgínia. Que estão, mas na altura, eles se acostumam que aqui não negociar arbitro. Que ele é um olhar no outro país. Um olhar no Conacri. Então... É complicado. É o país da África, tudo. Tudo tem que comprar arbitro. Que ele é uma missão comercial. E a África! Você quer me escutar? Não! Vou colocar o influenciamento. De forma que o país. Tire dinheiro para ter arbitro. Outros carros, ou outros carros, ou outro. E quem está aqui? Ele não vai negociar. Ele é um olhar no Conacri. Eu não criticarei o Manelinho. Quem é contra? Ele não vai negociar arbitro. Para o Manelinho, para não ganhar. nunca vou falar mal já vou falar se mentira que digo Federação Carlinha não pere três mas três ou quatro e que digo que custa saída de Paulo Torres confusão, confusão o antigo hotel, a bruta confusão não chamou a Virgínia não cata muito também olá, 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 olá esse jeito, eu comecei malinho na discurso adentro mas hoje é assim não sei o último, não sei lá não, eu digo maneira os caras não dão direito lei, tem a notar com esse dinheiro o resultado que tem o controle que tem não pode, pode, pode o trem, o trem no local porque eu fui lá de valores que eu tenho a papel hôtel a gente já passa uma 전에 coisa grande não sei lá não sei lá não sei lá quando eu vou fazer um hotel eu vou fazer um comida da casa são a principal comida também não sei lá se não Programa não isso é só não vai produzir mas eu venho ao cantim mas não sei lá mas Um fito de seleção de gente que jogou na Europa e na Inglaterra. A gente estava no Arsenal, atual treinador de dinamarca. E jogou no Paris sem germão. Arsenal. Que é que jogou a bater. Que é que a gente não tem como contribuir. É que a gente está mal. É de zero em tudo. E aqui tem batido na minha. Há os cargas que não ocupam aqui e não existe. Quinta-feira manter o equilíbrio. Não expliquei a César não ficar. Eu nem vou fazer um outro vídeo a mais sobre o assunto que nem o papel é sobre o campo. Essa é a minha introdução de coisas que funcionam. A voz que me deixa fazer comparação. Boca tem nada de comparação. Isso está longe de você na matéria. Longe da voz. E tem a gente que está pequena na matéria. Longe da voz. Boca tem a noção. Mas, querendo continuar, porque traição da Guiné assim, em vez de Dio no mar, é bom filho de Guiné, caro filho de Guiné. Que pode conseguir, Diogo, passar contra a seleção de Camerões. Gratuito. Não pode pagar nem 25 francos. Deu contra a seleção de Camerões na preparação para a Cannes. Qual filho de Guiné que pode conseguir? Nem 6 segundos pode conseguir. Conseguir através de meus amigos. Quando eles me contaram, eles me deram. E tem a questão de começar. Não, para a oportunidade, quem está lá a voz perto disso, meus amigos. Não trata de junto. Não trata de junto. Ele que marca o jogo, que faz tudo. Não se me deram o que aconteceu na Cannes. Quem vai fazer isso? 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 Que desorne é que eu vou fazer na seleção? É que isso está mal. Quando quem entra em casa? Eu vou falar com o conduto do país. Eu vou falar com o conduto. Eu vou falar. Como o ministro, eu vou falar com o conduto. No seu gabinete. Olha, é problema. É tudo que tem. Ah. É que isso está mal. Eu vou falar com o conduto. Eu vou falar com o time manager. Certamente, o conduto do Pina, a primeira vez que eu vi na vida, é que ele dizia. Eu vou falar com o conduto, eu vou falar com o deputado do país. Eu vou falar com o conduto. Eu vou falar com o conduto. O salário, eu vou preocupar. Eu vou falar com o conduto. Acabou pagando nem 25 francos. Eu vou falar com o conduto do Pina, eu vou falar com o conduto do Pina. Coréia fala o Coma. O seu ministro do Desporto. E na minha vida, eu vou reorganizar a seleção. Mas eu vou falar com 25 francos. Acabou pagando o salário. Nada que eu pague. Eu vou dar só cargo. E a minha estoura conseguiu. Não mostrou a voz como aqui está funcionando. Cale que barreira entre seleção e treinador. Cale que barreira entre treinador e treinador. Cale que barreira entre federação. Cale que barreira entre federação e governo. Vou apontar com o conduto do Pina, sim. O cara não está contando mentira. O meu nome era Ingarame. O cara não está contando mentira. O nome era Ingarame. E é Ingarame. É onde serve o meu país. Foi ministro há tanto tempo. Conduto do Pina. Conduto respondia e falava com o Má. A gente está falando com o meu salário. Mas também vem a cobra. Eu falava. E cabe dar um exemplo. Diante tem um colega. Eu sei que ele é que está lá. Ele está lá no nosso gabinete. Com o nosso agência. Quando ele fala. E falava. Ah, ali é o Polo Torres. A gente me fala com o meu salário. Gostei. Ele é cobrado de todos os lados. Vamos falar com o Doutro Pina. Polo Torres é branco. Em português. E bem que não busca a vida ali. Vamos falar meio guinense. Vamos lá buscar a vida. Vamos falar com o Doutro Pina. Na altura. Como ministro. Vamos falar. Cabo de 100 fran. Vamos falar. Minha fala só um cusado. Um papel de acima de linha. Um papel de gerônimo. Como ministro. De tutela na altura. Que responsável. Vamos falar. A gente está pronto para ocupar que cargo. 525 fran. Vamos falar com o Doutro Pina. A mim fala. O que eu trago que ele fala? Amigo fala. Caramba, o fenômeno é engraçado. Não é brincar, né? Não paga nada. Não ajuda a você a reorganizar a seleção. Porque a seleção não funciona mal. As regras que tem. Em tigam bem. Oh, tem a minha industrial. Onde é funcionamento? Eu uso não tecido comida. Bambinas não entrarem na saída. Família não fora. A seleção principal é a de vaporense para o mundial. E que é possível. Porque eu não faço parte do mundo da seleção? Não aprendo muita coisa. E que é culpa. Mas eu estava atrasado. a conduta falambo não a propriedade a propriedade a propriedade corta parte manda conduta no centro do gabinete na agência e falambo que se manda com conduta e reuni entre na saia que ele disse no gabinete de conduta e era Samy o condutor Samy era de Manelinho na altura ele disse Manelinho era presidente da federação e na final a conduta teve problema com Manelinho outra cara Samy para fora e logo é bem e filma na porta a conduta fala a Manelinho fala ali cedo não mostra outro ali para mim a Manelinho com Manelinho não buscava um conselho para não organizar a seleção melhor não basta na cara o condutor foi de Portugal vem de volta liga com a conduta manda uma mensagem e eu me empanava e fala não assim que fica E eles não mostram-vos como luta para ajudar a cumprir desde o início. Se o ministro fosse só dano... Você não vai falar com o ministro, não vai falar com o Manelinho, não vai falar com ninguém. Você não gosta de critério, você não gosta de tomar. Mas luta para ajudar a cumprir tudo, mas nada, cara. Não fica. Se o ministro fosse na política, joga o jogo só saclata da organização porcaria. Fala, não, não tem. Quando eles conversam, eles começam a fazer as primeiras críticas. E a questão de que eles não conseguem, não conseguem. Eles não conseguem. Porque eles não conseguem. A gente não conseguem. Eles não conseguem, eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não conseguem. Mas eles não conseguem. Na final, não, eles não conseguem. Porque... Eu tenho uma proposta, uma obra de salário. Para organizar um bom para nós. Não é legal, não pagamos. o mundo os nossos clientes não estão só pois eu sempre para o cristão eu já vi um dos cêchamos as pessoas a gente a gente Eu não sei se você não pode me enganar. E o Guinness me engana. Eu não sei se você não me engana. Mentira. Mentira. Eu não sei se você não me engana. Eu não sei se você não me engana. Eu não sei se você não me engana. E eu não explico. Porque vai longe. Olha lá. Quando o Edir não me engana o futebol, eu não aprendi com o Edir. Porque ele não me engana o que ele faz. Para o Ronaldo ter no final de Euro. Não tem nada. Você tem de saber mais ou menos o que é que passa. Eles explicam outras coisas. Mas as flacas estão me enganando na binária. Não me engana o futebol. Ele não me engana. Mas é isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Quando o Edir não tem papel, eu não insisto. Quando o Edir não tem papel, eu não acredito. É isso aí. Porque o nível de Portugal, Espanhol, Espanhol, Banjo Fata e outros níveis, não é o direito, eu tenho uma nota. Mas se derrubar também, eu não vou me desafiar. Não é assim que eu fico no futebol, eu não vou me desafiar. Como é isso? Bobo, se senta papé que me futebol de Bobo, se senta tomando uma nota, Bobo. Terceira instala de jogo da primeira liga portuguesa, capitão de Porto. Eu poderia te assustar Bobo. Por que eu te assustar Bobo? Eu tenho uma opinião, ele está contando. Eu tenho uma nota. Eu tenho uma nota. Eu tenho uma nota. Eu tenho uma nota, você tem uma nota. Eu tenho uma nota. Não há nada. Não há nada. Eu tenho uma nota na política do que o futebol. Ok, obrigado. Na política do que o futebol, eu forço a deputado do que. do MADEM. Coordenador do MADEM na campanha, e a planificação. Aos, um dia, quem que é o primeiro lugar do campeonato nacional? Aos, na Guiné. ODIBI. Quem que é o presidente doDIBI? Eu escrevi o nome, quem que é o presidente doDIBI? Quem que é o salário, quem que é o estágio, quem que é o presidente doDIBI? Quem que é o presidente doDIBI? Quem que é o presidente doDIBI? Onde que é o campeonato nacional? Quem que é o presidente doDIBI? Onde que é o campeonato nacional? Onde que é o nome, onde que é o companheiro relato? Porque é o banano, é o sombra de jinti, é o papé porqueria, é o que é o contribuinte, é o sombra de jinti. O civilismo é o que é o que é? Onde que é? O ministro Fidelis for o presidente do clube. E não trouxe dinheiro, de série. E não põe no clube. E não pague as taxas. E não pague? Para que meninos amanhã, bem cedo, profissionais amanhã, só abastar, mas não é, mas para mim, virou para o hospital, virou para o quê? Não tem problema, não tem mal. Não tem mal, lá. O próprio Brama Camarão, o que é o presidente do Benfica, mais de 10, 15 anos. O próprio Brama Camarão, o presidente do Benfica, está no P.I. grande presidente. Grande. Nhamadio, que foi presidente do clube, o general do Benfica, grande presidente. Ah! Mas, quem que incoerente é, afinal? Aosso tem um jovem, dinâmico, que se vê, independentemente de investimentos, que não, e de energia, não, nada a ver. E tomar um clube, que está na dificuldade, e não põe esse dinheiro, para meninos, para meninos, tudo categoria, senhores, juniors, juvenis, femininos, masculinos, tudo que meninos, tudo é formato. Não pode ser um marido. Quem é uma voz? E política. Sim! Mas, quem que me interrompe, quem que me engana, ah, não, eu vou engana aqui, vou te ver no cara, vou te ver quem tem. Vou te entender, o que é, vou te entender na P.I.C. E foi presidente do Flamengo, do P.I.F.I. e não é presidente de mim. Ah, lá para o Casimiro, lembra-tá. Ah, lá para o grande presidente, grande moche, grande presidente, porque está na P.I.C., presidente do Flamengo, política, junto ao futebol. Grande deputado, grande ministro, presidente do Flamengo, não é presidente. Brama Câmara, presidente do Benfica, grande nome do P.I.C., presidente do Benfica. Mostra de acordo. Tudo que está. Aosia, é o Monsignor Câmara, vice-presidente do Bafata, em política. Bom dia, moça, vou se operar aí. Vou para o Brasil. Vou para o Brasil. Vou para o Brasil. Vou para o Brasil. Vou me para o Brasil. Como pode ver? Bom dia, o Brasil está doente. Boa incoerência é demais. Sinceramente. Todo que foi presidente do clube, aosia, um dia próprio, canto membro do Comitê Central do P.I.C., que presidente do clube, canto, vai com o seu nome, aquilo é tudo. Um dos presidentes vota contra o programa do P.I.C. no Parlamento e presidente do clube, primeira liga, que é a única política. É o Monsignor Câmara, que quer deputado, que quer deputado, que quer deputado. É o ministro... É sincero, diria. Aosia, 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 que é muito incoerente, tendo um ponto, que é a própria palavra incoerência, que tem que enquadrar com a boa incoerência. como a boa amiga está com a boa, não vou atingir a missão da Ferrari, está o fraco, a minha moça. É da guia da munda, aosia, 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 Sato, cara, quem não conta nem hoje mesmo? Tudo! A Nigéria não conta, a China não conta, quem não conta? Você está d'acordo? Que ela ensarga a bolsa! Na ribanta a bolsa só para trás, ainda! Na bimbingora na campo! Ei caos, senão não tem nem motor! Não sei o que, que ela vinha sursita, né pera? E era essa? Caralho! E era essa onde está aí? Ô pera, o senhor se campeon liga aí! Ai, como é o cara se pode? O campeon não liga! Alô, campeon? O campeon não liga! A mim! Não, não liga, porque ela está na opção! Ei, está na opção, está na opção! Não liga! 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 O campeon não liga! É o campeon, incoledinho! O campeon não liga! E o campeon, cê... A bolsa da bolsa! O campeon, cê! A bolsa da bolsa! Reconciliação profunda, reconciliação de alguns outros. A gente quer uma divisão. Não, não vai na divisão. O que é isso? Mas se você quer, a gente quer reconciliar. Como você pensa que eu vou falar? É que ela acaba. Cada vez que você não vai se levar, porque você quer que você não vai se levar. Todo lado. Mas eu não vou falar. A gente quer queira. Não mostra a gente. A gente quer queira ter os pontos no mês. Aí é a gente. Eu vou partir. Não vou deixar. Outro dia. Vamos falar a outros. Esse é o Mara. No final da semana. Não me conta a você. O que é que vamos fazer para Guinebici. Porque a gente vai contar sempre. Não vai lá. Isso foi parte. Pois é isso. Isso foi parte de Guinebici. É isso. Você não deve vestir a camisola. De qualidade. Isso mesmo. Tinha de parar. Isso mesmo. Tipo e tipos. Que tem. Ele é amigo. Isso é amigo. É babado. Não vai. Vamos ver a história. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O governo cumpriu tudo as promessas. Eu vou te chamar agora. Qual promessa que o governo faça para essa eleição? Não era o governo que cumpriu. Um só um só. Mas por que teria documento? Mas se o presidente vira, meu papi, fala-vos como? E não felicita o governo. Para todo o apoio que ele tem dado à seleção e à federação. A federação não quer dinheiro, não. Porque a federação não funciona com dinheiro do governo. Esse é o mundo que quer entender. Não funciona com dinheiro do FIFA. O único que não precisa do governo é o dinheiro da seleção. Com dinheiro do clubes. O governo lhe dá apoio. O governo que tinha daqui parte. O que é a seleção de Guiné e de Estado? O governo não põe dinheiro. Outro ano atrasado, eu acho lá. Não põe. Nenhum do outro caderno sem frango. Nenhum zão. O governo paga. Às vezes, no avanço, o governo torna dinheiro. O que é o presidente falar? Vou me sentir para o presidente entrar lá. A mão para ter que vir de intrigas. Vou me sentir que vai ali. Vou me sentir que vai ter um papel mal contra o ministro. Um papel mal contra o presidente da república. Para convencer. A minha casa está de acordo com esse. Um apoio a Domingos. Limpo. Um apoio a Projeto Leste. Um apoio a Projeto Leste. Limpo. Com convicção. Para o país. Andar. E que é para a intriga. Contra. Ao confio. No, eu vou ouvir a Próxima. Eu estou dizendo que não vou vender a Próxima. Eu não vou ouvir a Próxima pressão. Não vou. Eu falo. Ele fala. É sim senhor. Ele é na... Ele é na campanha. Sim. Ele não vou ser presidente. Nunca. Sim. Ele é na Campanha. E eu vou ouvir a Próxima pressão. O que é? Ele é presidente. Olha. Sim. Porque ela está representada E não o presidente Ele é só uma campanha Que ele é na campanha Antes de assumir Mas a campanha é essa Os governos Virem na campanha Para tantos gente Que intrigas Bó donas Que especialistas de intriga Vou colocar por intriga Vou fraco Vou fraco Que intrigas 17 de outubro Que bó donas A bó Que eu faço de pérfego falso De tirar de peixe Vou não contar Conta mentira Bó donas Que sangue de intriguistas De montonado De falsidade 17 de outubro Gente matada Todo lado 12 de abril Que bó intrigas Que bó pega Mãe bó bá Bó ká por intriga Minha vida está clara Se sou gana jubil Se mistir E nós tivinam falado Na campanha Não repetir la campanha Se sou gana Se sou gana Se é o meu presidente Nunca Na campanha É um papial Não repetir mil vezes Nós estamos em um embate Política A mim me parece Mais adiante Como é que não vai acabar Sessão? Como é que não vai? Não vai acabar Não vai acabar Não vai acabar Aqui Não tem que desfame Toda gente Porque eu sou gana Que ele é campanha Propaganda política E campanha Bom, fica gostos O que ele fala Bom, não corta o vídeo 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 E aí, a gente pensa Como é o vídeo de onde? Não Aquele vídeo de campanha Quem que presta atenção direito Campanha E quem que tem noção De saber o que é que senha De campanha Boca pudia Que é a cara pega Campanha 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 Ele não precisa Como é que me se Como é que me se Cabe a montanha Lá aqui na Paran É Um papo é de sede Mã, tu boca contente que vídeo que vídeo foi mesmo dia que se socou elegido como como presidente em exercício de Sede mesmo dia um papel, de fora um papel que emoção, porque e contentamento quer dizer não pode ter um papel sem tudo mas dentro de moça para um filho de Guiné que perceba domingos desse pequeno nomeado que é elegido como presidente em exercício do Sede o primeiro filho de Guiné tanto nem o Sede satisfação de guinantes de madame na pública e tudo não tem que ser contente e um filho de Guiné e mesmo e que a questão de competência não elegir um filho de Guiné como presidente em exercício do Sede com o fundador não é de 75 agora que eu vim que é uma escola barata que eu não soube não é que eu li como não vou ter o diploma que eu não conto a mentira eu vim para bangar aqui seria o fundador nos 35 como não e que a própria se socou e como é próprio e rotativo rotativo os 35 15 países rota borrota 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 des 35 2022 borrota 15 países se rotativo e um ano eles devem partir um ano depois um ano depois e rota só e vim olhando o Guiné e o pessoal hoje se socou e tiraram que não tiraram ninguém tem esse mérito e tem coisas que acabou vim pôr um papiá correnta e tal e na rota só e bom e em franco mas não ele tem a própria ele tem a própria como eu falo influência de se socou ele tem a rota não que ele rota que tempo se tudo e corriga ninguém na Guiné e nunca que de 35 ele não rota só só porque o outro é maldade de outras gente a mil está que domingo a mil por cent de altura mas o que que notícia chegando ele contenta porque é filho de o país também de toda forma aqui cedo então você conhece Bruma o melhor do mundo Guiné é incapaz de negar Bruma o melhor do mundo se ele fala Bruma o melhor do mundo faça o que é importante de um filho de Guiné a boa Guiné é capaz de falar não Bruma é o melhor do mundo aquele maldade eu me boto sai mas acabou culpa educação descomodada educação de hipocrisia de montrundade que é de bom donas não não pode matar o governo não comer nada do governo nada vamos buscar a vida nada faltava respeito mas todo respeito claro o homem tinha de falar do presidente de 15 países Nigéria presidente país mais populoso da África eu falei Nigéria um dos mais desenvolvidos economia mais pesada da África se sobrou na cinta se sobrou na metade e na sina acordou no vacilio se sobrou assim menino está pendurando na cara o menino está pendurando que é questão de inteligência e filho que nem seria um orgulho para nós minha irmã não 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 é hum não não morrer amanhã Entra aí na história... Que ela disse... Porque o mundo é verdade... O que é que encontrei aqui me tirando? O problema tem na Rússia... O problema grande do mundo... O mundo da buscaguera... Se só eu chamar... Vai filmando metade lá... Só para filmar lá... Todos os jornais... Todos os teletornos do mundo... O presidente... O presidente da Guiné-Bissão... O presidente da Guiné-Bissão... O presidente da Guiné-Bissão... E nós estamos vendo que o Bahia não faz parte... Nós estamos vendo mais que lá... Nós temos que servir... Vamos lá na Câmara que não vai... Podemos tomar um público contente... Nós temos que servir... Nós temos que servir... Nós temos que servir... Que ele é Guiné... A minha visão... Talvez... Minha forma de olhar política é diferente... Para mim que está errado também... Porque eu entro aqui... Porque eu nunca... E de clã... Porque eu não estou vendo... Nós estamos vivendo na comunidade... Nós estamos vivendo na comunidade... Nós estamos vivendo na clã... A minha... É isso que é um papel... Nada de mal... Não é contra os membros... Nada de mal... Não é contra o país... A minha... Felicitação... Um filho de Guiné... Que não é apoiado... Que não é votado para ele... A minha... A minha... A minha... A minha... A minha família... 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 Livrar a expressão... Ele abre la papel... Que eu não são... A meu simples الط Plugin... Que eu não sou! Eu vousoul... A minha cidade... Que eu sou... Que eu não sou... Que eu sou... Liberdade a expressão Antes de entrar na sepulha Antes de entrar na sepulha Gente que aprendeu Gente, a gente pede Suetado e a gente matou Papi só A gente não pode Suetado e a gente matou Outros se passaram O corpo de coude Mestre quem andou na pele Desapareceu Mestre quem andou na pele Quero dizer, que é liberdade a expressão que ele aqui expressa vou falar agora a comandada nunca fala para o Nuri que tem mesmo que você mas onde você é a mensagem da clube o PL 9-0 15-0 o do treinador do Mimim e na PL 1-0 como o Nuri fala no treinador 1-0 e pior é que na PL 9-0 15-0 o que é possível acho que eu falava se acabou de levantar de interesse não lutamos melhor aqui a questão não falamos olha nunca está de acordo com o espancamento rápido se o Nuri na Púlpica é ele que piora é ele que piora não é contra mentira não é contra mentira diante de Deus não é contra mentira o espancamento o maior matado dizia o Nuri o corteiro se o Nuri matou o espancamento nem o matou nem o presidente pecador que portaram a independência de um país para ver o pecado que ele tem que ele tem pecado na Terra tem que filmar ele vai matar o ser que ele matou de um país não pode não matar nem o matou nem o matou não pode não pode não 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 se o Nuri é 12 de abril a gente vai dar quadros contados. Bob e o doutor Chama, eu já chamo o nome, lista de gente que aprendido. Quadros formados. Que baratas grandes que o cabra mandasse tudo para entrar na peteira. Bocodina. Que era tudo. Eu acho que não gastou a corvo. Porque cabra nada. Corrupção. Como eu não falava dela? Uma corrupção que matem. Os vale-tráfico de drogas que matem. Nem era de que o governo que fazia festa de noite de traficantes. E te traficava aqui mandioca, mancara. Festa de traficantes que passava a equitêmbro, e tudo. E mancara que te traficantes. Eu era mancara. Amendo. Trafico de amendo. Se você quer representar. Goste de drogas, matem. Goste de matem. Mas festa, eu vou ser festa de traficantes. Trafico de banana. Que é que você vai dizer? O que é droga, que é na biungula. E trafico de... De que? De franho tribo. Então fala que ele é menor. Mas não luta para melhorar. Mas quando eu... Quero que cair de alguém, não pode... Não, eu não estou de acordo. Nesse domingo, o que é domingo é acusado? Eu vou ser maçomano. Não está para que ele tenha trancado. Fala. Não, 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 gente. Se eu falar de hoje, mancara domingo, todo dia de viajar, inatratado, eu não estou de acordo. O político de dimensão de domingo é um país normal. Eu não... Só que... Eu não posso dizer que ele está cá. O que é para o papel? Porque ele está dentro. Eu não estou de acordo. Porque nunca pode... Eu vou falar de domingo atual na política de Guiné. Em termos de preparação, experiência, que... Isso eu vou falar de Ronaldo. Bora, se eu falo, mas tudo o político guinense que está ali. Isso eu vou falar de Ronaldo no Portugal. No futuro. Eu não vou falar de Mbappe aqui na Atlanta. Porque domingo e o político quer dizer o misto é o camista e ele já e o investimento de cabeça sempre que quiserem. E está desde a hora como o homem da Gosté para domingo não estava no governo. Porque a Mbappe não estava no governo. Imagina o quinto cara tem camista no domingo na governo de Guiné. Está gostando de Guiné. Está gostando de Guiné. A minha gente que amante não vai ser boia desde o início na pública. Desde o início que a eleição acaba. O público usa de reconciliação, de reconciliação. Por isso você não conta. não vai ser um ponto incomplicado. Não vai perder se não vai perder. Quando eu me deixei num vídeo que eu faço mauvaise gente bem mandando na privada e tal, 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 tal. Eu falava Sissouco era grande, grande ministro do negócio estrangeiro. E entre eleição e entre eleição que você acabou e nós vamos nos juntas. Eu falava Sissouco não por ter mais Sissouco para ser relacionado para ser formado funcionando nem se primeiro ministro e presidente depois Sissouco é o grande ministro do negócio estrangeiro. Nenha análise que eu faço aqui tem vídeo está gravado é caos. Como eu tenho uma DCP como primeiro ministro e presidente da república se sou ministro do negócio estrangeiro terminará em Cabrida. O que é isso? Por quê? Porque eu vou sem dança. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E tem uma relação com alguém que abre outra porta que abre outra porta que é que é mundo que é que é democracia e assim e relação? O que é isso? O que é isso? Nesse mundo que é isso? Não tem dificuldade. Não tem dificuldade. Então se abre o campo para conseguir todos os batimentos pensam que é porque é corrigo. Não. Não tem uma, duas uma, duas uma, duas federación tudo isso. E aí? O que é isso? Uma pessoa é bom e não tem que matar eles. Mas eu vi os jovens que falam que eu vi eles vão eles não eles vão eles vão eles vão eles vão eles vão A gente tem que matar porquê? Mas esse tipo de pensamento que eu vou poder ter? Qual pensamento que eu vou poder ter? Que alguém cura e fala para matar? Mataram porquê? Quem matou ainda? 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 Ou não matou ainda? Quem matou ali? A gente mora no hospital. Nem nos Estados Unidos mora no hospital. Nem na França mora no hospital. A gente fugiu até matar na rua. É a culpa de todos os jovens. A gente do brex civil e luta. E o que tem que ter gente? Se qualquer membro do problema... O problema começou na partida. Entre o clã DSP, e o clã Brahma. Isso também surgiu nessa situação. A gente pegou na guerra. A gente pegou na guerra. A gente pegou na guerra... Na 94, a minha guerra é nil. O que é a culpa de minha guerra é nil? O que é o que é o que é nil? O que é o que é nil? 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 A gente não vai sair. Eles não chegam. Nil se faz o que é. Não vou tirar. Não vou tirar. Assim que terra está a compor. A gente volta na França, na Portugal, é a atual presidente de Castela. Ela é o que é o que é o que é nil. Linha de cintra e guia. É a atual presidente de Porto de Capulho. Ou é o governo de Capulho. Outro que o povo vai lá. Governo no outro regime. Mas assim que funciona. Não. Se meu amigo de Castela, meu parente de Castela, não mata a senão. Como é que é que era lá para ir atrás? Como é que era lá para ir atrás? Como é que era lá para ir atrás? Como é que é esse tipo? O cháreo do muro. Está junto. É o cháreo do centro comercial. Pinha lá e vai. O que é que é interessante? O que é interessante? O que é interessante? O que é interessante? O que é interessante? Não é interessante. Estar com certeza de que é importante. O que é interessante? O que é importante é? O que é a especialista? O que é importante é que é o governo, que é o estado, que é o partido? Se todas as dificuldades? O governo de Portugal, o governo da Inglaterra, o governo da França, o governo da Alemanha, agora vocês estão aqui lá no futuro. Só o partido que ganha a eleição, todo ministro do Estado, tudo tem que ganhar a eleição. Diretor-geral, ministro, eles ganham a eleição. Mas é bom que homens me enganam na Guiné. Só na Guiné é bom também que é coisa assim. Eleição é fácil, um partido ganha a eleição. Que outros partidos? Se eu tenho alguém competente na tal matéria, de outro partido, e que apoie muito, sim, que está na presidência, ou conforme o governo, então você não convide, conforme a análise, conforme a confiança do ministro. Eu poderia ter um ministro de PNES, amigo de PNES, em grande eleição, ou de um ministro de PNES, não sei como, informa na tal área. Nós temos um governo, não convidado. Um ministro de PNES, um ministro de PNES, um político de ADAPU, que formou uma área que não tem no partido. E quando eu falo, eu falo, eu falo que ele tem mais competentes. Mas é muito mal, porque ele já não formou governo para país, governo para estado. E que partido? Eu vou seguir tudo, mas vocês só fazem descargos na terra. A gente que ele só está ganhando, está tirando três empresas do chão. Mas como é? Cargos técnicos, tudo não é trajente. Cargos políticos que estão mudando, nem cargos políticos que estão mudando. E tem que entrar governantes e políticos que mandam partido, conforme a competência e confiança. Mas aqui não é bom fazer claro que a questão é estado e empresa. Então, se você ganha eleição, não tira tudo o que quer que mande, não pode ter mande. Empresa e empresa. Familiar. Então, se você ganha eleição, não tira tudo o que quer que mande, não pode ser gente de país. Estado e empresa. Empresa partidária. Essa é a evolução. Pode vir na América, pode vir na França, pode vir na Código do Senegal. Todos os ministros de PNES, todos os ministros do mesmo partido. Não! Não para que eu não ganhe essa outra. Ainda não mora e faz que escola, como a gente vai. Não mora e engana que é escola. Isso é mentira. Governo que não tem nada a ver com partido. Partido que ganha eleição terá uma maioria no governo. Que ele é barrado. E que isso é moleque, né? Eu tenho que ter tudo de ti. Tudo tem que sair, porque a mim ganha eleição. A gente não vai buscar dinheiro. Não vai servir o povo ou não vai servir o partido. Empresa. Sim. Que eu não ganha outra. Que eu não ganha outra. Não é governo do Madem. Diante do país é para o Estado. Diante do Madem é para o Estado. Diante do Madem é para o Estado. Diante da PUC é para o Estado. Não é contra nenhuma divergência. Não estou discutindo. Mas a mim não serve o país. Não serve o Estado. O caminho vai servir o partido. O Madem é para virar tudo. E calão, calão. Família também. Família, amigos. Tudo no governo. Só antes. Um segundo. A exploração... Que ela é de governação? Que mora ao governo? O meu computador é assim. Tem que estar com por cento. Só no lado. Não tem problema com a Cíntia. Cíntia é filha de Sãozinha. Sãozinha do Madem. O μποiro a Scempcha entrar no governo. A Cíntia como assessora do secretário PSO. Não, não estяз sectionados. Não têm alguma assistant com assessora de Jacques para oEM. Como falar de Dionísio? Eu não sei o que é Dionísio. Aquele pecador de Dionísio... Tem gente... Aquela gente que tem... Que é uma cultura... Que é uma cultura... Que é uma cultura de Dionísio. Que é uma pessoa que tem uma admiração. Que tem outra forma de entendimento. Se Dionísio não tem outra forma de entender. Se Dionísio não tem outra forma de entender. Porque ele se assessora. Se tem filha de Sãozinho. Dia para o dia. Eu não vou ver. Isso é de rendimento para o Estado. Para o Governo. Que serve filha de... Que serve filha de quem? Não é outra que tem que pagar para ele. Não. E um dos dias que eu faço documento. Para eu pagar campo. Tudo. Sinta o São. Eu vou falar. Mas... Outro momento... A gente entra. A madame ganha de sang. O ministro passa por lá. Ele tirou o filho de alguém. Filha de alguém. Filha de alguém. Filha de alguém. Filha de alguém. Fica decepcionado. Que eu vou comportamento como jovens. Francamente. Tudo direito. Ele tem que tirar. Ministro. A gente tem que tirar uma ajuda. Que eu não ocupo um cargo técnico. Como um cargo político. Porque filha de... Estável de alguém. Governo de alguém. Se ele tem competência. Porque... Partido. Nova geração. Se eu nunca mudasse. Não tem problema na terra. Não tem problema. Não tem problema. A gente tem que ir para cá. A gente tem que ir para cá. Porque... Sinta o cara de boca. Sinta o cara de boca. Como um guineiro. Não tem que ir para cá. Não tem que ir para cá. Outros vão fazer babas. Não, não, não. Assunto original. Não. Não tem problema. Quem comer se espanhar. Quem comer se comar. Não vai ter fim. Sim. Não tem problema político. Política. Política. E que não tem problema. Política. Não tem problema político. Não tem problema. Política. Não tem problema. Não tem problema. Falta de interesse. A gente vai comer falta. Boa, tem problema. Eu vou dar uma boa escola. A maioria da boa escola. e outros são muitos que aproveitam, eles que não fazem o diploma. Porque nós não temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso, que é o sapo salta, a fulé, como fulé, ou jogabilidade, jambulho, arroz e mancar. Que é isso? Nós temos que fazer isso em uma escola, em uma escola de Brancos. Você vai fazer isso em uma escola de Brancos, você vai fazer isso em uma escola de Brancos, você vai fazer isso em uma escola de calcinha, você vai fazer isso em uma escola de bala, mas não é mentira, mentira. Mentira. Contamos que ela acaba, mentira. Ela é cintura. Grande empresária. Eu falei a Cintia, eu não sei se saiu em rádio, não sei se sabe o nome é bocado. Problema não é eterna. Eteras são problemas. Outro país entra no governo. Não, outra Cintia. Cintia é filha de São Zunievo, ele é madame. A Cintia é filha de Brancos, ele vai se tornar para trabalhar no governo. Então, eu não sei se não, eu tenho que trabalhar no governo. E então, eu tenho que trabalhar no governo. Não é uma escola, porque ele não vai trabalhar no governo ou não vai estar. E quando eu tenho que ter uma escola, E agora, eu tenho que ir na minha casa. Isso. Então, olha a escola, Eu falo, e o maior negócio é que eu tenho um diploma, uma irmã que é um diploma, eu vou trabalhar como um diploma. Gente que eu falo, cuidado, aqueles que têm um diploma, que não trabalham em outra área, nunca tem nada, com tudo respeito. Não pode ter um diploma, dizer que não vai limpar aqui, na farra de prato, e dizer que não pode viver enquanto eu trabalho. Mas aqueles que não ostentam o diploma, que não têm tanta falta de respeito, eles não falam, e acabam tudo. A boca de mim, para mim, para mim, publicamente, que o diploma eu tenho. A boca de mim, uma barra de campo. Gente que acabou jogando pipoca, sumo de arma, uma limpa-campo, rastecos, barra de campo, eu não falo de diploma. Cada um diploma, ou vai trabalhar, não acabou de diploma, ou o diploma de limpa-campo que eu tenho. E isso que eu falo, te lhe explico. Por isso que eu trabalho em outra área, eu trabalho na mecânica, por enquanto eu trabalho. mas, olha quando eu bingo ostenta, eu falo de um diplomado, eu falo de um diplomado, eu falo de um diplomado, limpa-campo, eu tenho um diploma, limpa-campo. Eu não falo de um universitário de limpa-campo que eu tenho. Olha. Quando eu acabo aqui, lixo, tudo que eu arrumado, eu falo de cuspir catars, que é tudo, eu tenho que pôr luvas, botar junta, junta aqui, sacratas, tudo. Eu também saio, eu falo de um braço, eu falo de um braço, eu sinto, diploma, diploma. Não vai dizer gente, gente burro, tem que ter um diploma, acaba a escola, ou a escola, aquele Lambocatar, branco, aquele que é que é escola. Sacrata. Eu falo, eles acabam a se rurrer, porque eu tenho que me mandar, olha, aqueles que não ostenta diploma, eles que me falam. Elmar, você vai entrar, corta um vídeo com o mandal, se me diga, o que eu falo? Por que eu tenho diploma? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu não acho que você fala, mas eu não vou te permitir que eu vou como você. ... Não vou fazer um pouco. Vou planning, vou começar. Vou pegar outro canto! Vou pegar outro canto. Vou pegar outro canto de novo. Vou falar mesmo, não vou falar. Eu não vou. Isso tudo bem. Não poderia não acontecer com hipocrisia em carcinador. Não deve ser querido. Não, não não. Não sei estar. Bom bom. Oh! Hello? Eu quero ser donsingos aqui. Você assunde de não estar com o cara. Assunde de não ficar bom. Não tem esse papinho. Não é esse campo. Campo não tem. Campo não tem. Campo não tem. Alô, Lobo. Alô, amigo. Alô, amigo. Alô. Alô, amigo. Alô. Estran. Alô. Alô, amigo. Alô, amigo. Alô, amigo. Alô, amigo. Alô, amigo. Alô, amigo, não quente? O amigo, amigo. Alô, amigo. O amigo, amigo. Como vai na many§? Sir, amigo? Alô, amigo. N gewe not futuro. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Eu não sei o que vai acontecer agora. Só que eu não vou mandar você. Agora eu não vou falar. Cuidado, eu não vou falar tudo, gente. Quem é o Sebastião de Portugal? Não vai dar falta muito respeito. Se eu vou ficar aqui, eu vou ficar lá. Vá 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 lá, vou falar o que vai vir vó internet. Vá lá. Vá lá em toda ق � for a mí, vá lá. Vá lá em toda uma delineada. Vá lá em todo o algo... Por faço понятно. O meu senhor sempre é uma psicação. Estou na Brasilei, formou a rima que era para a música de trabalho. Ele falou, eu vou fazer o nosso escopo, ele fica com o agro-político. Trabalha em casa, ele fala, como é que? Ele está na direita, ele fala. Ele fica para o nosso escopo, ele trabalha em casa, ele fala. Ele fala, o que é a rima do Brasil? Ele fala assim, ele fala, não é? 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 Ele fala. Quem não trabalha no Brasil aqui, quem não trabalha? Se eles quer ficar na Europa quem não trabalha? продолжa. Ele fala, não respeita a gente, não respeita a ничего in نہ portáfico. Ele não representa. Ele fala, não é? Ele fala, não a gente aqui. Ele fala, não é? Ele fala, não é? Ele fala, não é? Ele fala, não é? Se calhar o papel é o cáncer, não tem nada O cáncer Eu só quero que o momento que eu vim na live Porque o momento incêndio de luz Não tem que eu, não tenho que vim na sua vida Se calhar que o que a África é papia Eu não tenho que vim papia para dar a promoção Para dar para ver a federação Para dar para ver a todos os que lutam Os que lutam, os que lutam Os que o futebol estão fazendo assim Os que o turismo estão fazendo assim Comandando, é bom, para não julgar Para que o sino pode E o caso que o povo tem mandado o papel Se eu não me esqueço, eu sempre continuo Vou te conectar o papel, falar O pai, o pai, o pai Me chamam, o meu consciente Super tranquilo, o meu nome O pai, o pai, o pai, o pai O pai, o pai, o pai, o pai O pai, o pai, o pai, o pai O pai, o pai, o pai O pai, 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 Mas isso pediu ir a fazer uma coisa que ele colocou um ralo para ele. Ele cerceu um ralo para ele. Ele diz um ralo para ele dar um radar. Não confiou! Não, a pergunta é só. Eu sou raro para que eu compri... Eu conheço uma coisa... Eu sou um raro de raro agora. Sim. Eu sou todo que eu posso lembrar dele. Eu sou o que eles não treinam. Eu sei que eles estão começando um som bom do momento. Mas o curso de um homem está em Silênios... Prestijo de um homem que não tem nada a ver com o material, na quina não dá pra ir com a solução, tem o cara, handárelha, tem a casa de as ontoas. É inútil a sociedade. Só pra deixar o contribuinte. É sim verdade. Aquele é o Office do Hospital, e aí tem um cumpulho. Imagina lá, e aí tem um cumpulho, estradas em tudo, tem paz, tem um hospital de Luanda. Não tem deputados colegíveis, e hoje eu vou pro hospital, estrada, por leva doente, para o parlancar um barbol para cá, e antes, eu olho aquilo, deputados colegíveis, O que é que tem que vir com tudo? Até no hospital é com tudo. Mas o político é bom. Mas o que é que o Paulo está falando? É que o Paulo está falando, cada dia... Cada dia, a gente tem uma pergunta que é caída. Cada dia, a gente tem uma tempina de caída na paz. Caído e você vai para o campo, para o jogo. A gente não está com o pessoal ator. A gente não está com tudo junto. A gente está com tudo de forma para desenvolver o futebol aqui na missão. Não conduz e não mantém o controlador na massa. Recentemente, caído e ele falava, que foi só um dia em Portugal. Só para a gente lutar para conseguir temer um tapete para chegar na barriga. A gente não está com o carro. É um dia com o tempo todo. Não se torna para o tempo todo, não se torna para o tempo todo. Então, a gente dizendo que caiu no mesmo momento, que está no tempo só no futebol aqui. homem diz que tem sossego com essa família, que está fazendo indústria, que tem família, que tem filho, que tem mulher, e que é fácil, e que é fácil, e que manda gente, não quer negar tudo, tudo que tem que deixar na parte, não fazêem crítica, não fazêem crítica construtiva na parte do respeito, e depois não fazêem crítica, quando a gente não fazêem os senhores, não fazêem o com a raiz, não fazêem a moral de Deus, não fazêem os senhores, mas isso não fazêem o tempo, não fazêem os senhores. Se você quer ir para a Marocco, mas que você costuma mesmo com essa carreira. Tem uma coisa de uma decisão com que vem na verdade ao meio do primeiro mesmo, aqui vem do meu papa, do meu papa, do meu pai, do meu pai... vamos lá, vamos lá. Paola, sei que não fazêem. Sociedade não fala de informação, sociedade ginh nessa não disse maldade, que é carne de vida da sociedade, que é carne de vida da sociedade, é maldade, não tem a ordem. A boa linha, a boa, só pelo fato de lá ir um filme que caiu, só, e um vejo. A minha história que eles dizem, só porque eu vi um filme que caiu para a mão, mas a minha chiva, como não tem a ordem? A boa, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia, a dia com a mim contra a Don, se calhar, e isso não é lá, enfim, não. Nunca contra a Don, a Don nunca vai olhar assim, meu vivo, nunca vai. A final, a gente tem o problema, não tem amigo sem comum, de família, quase, e nem grande amigo. Mas é como uma doutora. E tinha que ficar, a minha bila para vir de família pessoa, e se mano, que não vai, não tem compreenda de cara, de fifa, que caiu, tu levo, a minha bila e quinta, mas não tem papel no privado, não tem muito, nunca tem nada mal contra a mim, mas manda a gente ligar no privado, não, a chacachando, chando isso, chando isso, um barato, tudo bem barato, um barato. E a gente ligou no privado, para que ela venga atacando as pessoas, a minha boca limpa, porque... A minha boca limpa, perante a sociedade de mim, eu não posso tomar jovem limpo, na sociedade de mim, eu não posso tomar chato. O que você faz? E a tua voz não entra nada lícita, desde a época, eu não consigo falar, não consigo minha amizade, não consigo minha amizade, não consigo minha imagem, não consigo falar, não consigo falar assim, graças a Deus, meu, o que já é o que eu fui na cidade. A minha coisa não consigo nunca. Minha coisa última, eu me chamo para tua mente, que eu fui na força para não amizar. Obrigado. O tempo de eu não sei, eu não sei, ele parou aqui de noite, mas hoje, agora, nós temos que ter caído cinco estrelas. Cinco estrelas, nós temos que ter caído, nós temos que ter caído, tudo que eu vou falar, e eu falei, sim, senhora. Eu estou com força, e eu estou com corretos, eu estou com o coração, eu estou com o padre, pessoalmente, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, eu estou falando, . . . . Eu estou vendo a minha luta, a minha luta é o que estou falando. Tocando um pouco, sendo assim, vila privada. A minha casa é vila privada. Se vou estar cadendo limpo, pelando a sociedade de vidro, coitado e com orgulho, e manda o gente se calhar o seu brilho, os irmãos e o outro, o brilho, a pessoa não fica incomodado. Não é só uma manéquia, o seu fim do livro, se suma o gente que está na alossado, gente que está na piada. Não, 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 não. Eu não sei a luta, eu não bani a imagem, a banclada, assim, a cara. Sempre luta, que é desabro, meu Deus. Eu não entendi muito. Eu não entendi muito carsonais e fui NAIAID svésimos. E o INEIAID . Milhares de anos, há há dois mil focos, aqui há um rodo değanju, p Belgium fazemos os anos, eles não одну texturizarvamos Erde Maldonado e RAIS nosdledados numa klitura, daí não nos enviaste no condicionamento. Você me lembra do outro constructivo. rovamos e講a sobre o złoto! Vão começar ao todo mundo. Vão começar a meяла, eu não sei, eu não queria entrar. Eu não sei, eu não vou novelar, eu não vou ver. Eu só queria fazer uma falta de vontade de contar uma radio. A gente vai estudar, a gente vai ter nem discussão, vai tomar estudos, Lu sabe que vai ter... Também tudo aqui nem triste. Eu compreendi ali... Eu quero simvenção, eu quero simvenção aqui da clube. Eu vou andar no trabalho, eu vou ficar com a força. É subvenção guinada por nós. E oferta. A gente me perguntou se ele é Patio. Ele não é Patio, não. Ele não é Patio. Ele coloca Patio que ele é namorado. E ele diz que Patio. Ele diz que me obriga Patio. A maior coisa assim, se o outro alguém que tem a maldade, ele não pega o dinheiro e usa-lo. Ele não pega o dinheiro e usa-lo. Ou usa-lo e usa-lo como família. Mas homem de gente. Eu não quero falar pessoalmente. Caíto não tem nada que tem, né? Não tem nada que tem, né? Não tem nada que tem. O presidente da federação tem benefícios. Mancaram a galera, recebido. Todo o dinheiro que eu tomei assim, de milhares de milhares de FIFA quer, que vem até o presidente do clube, sem nada. O de destabilmente, o Caíto vai em um calcinho ali, e cumprir no cerveja. Ares de FIFA. Mas, e que é o benefício? Mas que eu não sei o que é. Quatro anos de mandato, com toda a infecção de FIFA. Que a FIFA, que a FIFA, que a FIFA, prepare a federação da FIFA, ou o balanço da federação de Chocman. Mas, e que é que é? Só o benefício. Só o benefício. Só o benefício. Vamos indo para o encargo. Vamos ver o presidente da federação de um país. Suivo a identidade mais rico do mundo. Que diz o Caíto. Suivo a capriciência. Que é como a gente vai falar com a capriciência política. Não sei se não é que tem de noção. Aqui tem de base. Sucesso. É dias que não sabe o capriciência de Bangola. É Caíto. É Caíto. É dias que não sabe o que... É dias que não sabe o que... O presidente da federação de Bangola, de Moçambique, de Santonê. O presidente da Angola fala em conversa, um pouco é como uma coisa que falam com a boca. Se na Guiné, quem tem a dormir. Quem tem o Caíto. O Estado está tudo, que é Caíto na oço. O Imán Ministro. Caíto com a capriciência política, Caíto com a capriciência política. E nem o Caíto do Coníntico. Caíto com a política própria. Caíto com a capriciência política. O presidente da federação num país. É? O que é que ele te disseram? Manequem uma linha que analiza a federação. Que é a política que tem noção do que a equipe da federação. António Soares. O quarto armário do país. Ele é que era a federação de Deus. Que e prestígio, que é dinheiro noção. Quer dizer, está na uma imagem... Agora você está em fronte de uma defesação de Espanha, de França, você tem o mesmo voto a nível de FIFA, o mesmo tratamento, o mesmo hotel, o mesmo lugar no avião, tudo igual. Mas o que você não se entende? É que eu entendi. Mas como vocês... E aí vem daqui, né? O mesmo rank que vai ser o que é na cidade. O mesmo... O que vai ser o reto de França? O mesmo rank. O mesmo direito, o mesmo benefício, o mesmo retorno. O que é que o FIFA vai dar para a defesação? O mesmo tratamento de Espanha, mesmo que todos... Mãe, eu... E quantos anos sobram não é como ele para, 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 para... Mas, bão, bão, cê uma cãid, essa humildade, cãid, essa humildade que... Cãid, o que é humilde? Cãid, exatamente. Cãid, a humildade, tãid, 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 tãid... Que lança aqui, que mãe, a dã, tem essa humildade. Lá disse, bão, bão, vô, 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 vô. não estou ainda não é uma paz em Comboio em Comboio não está dizendo que é caro sim se você for a liberação que é caro sim e tem mais pessoas ministro e mais vista em estatuto de que ministro não falei mas eu vou pensar que é difícil os presidente da liberação na Angola não esquece que falam neste ano que falam na memória ou assim nem na Angola caí de que se maneja de humilhar o copo de álcool se caí de um dragão de um milhão não não é um exército não não é um exército não é um exército não é um exército não é um corto vídeo com esse canal abro tudo o que eu vou arrumar tem que ter jugo para ajudas também tem que ter jugo no meu grupo esta semana passei o que se vende no dia 24 um dia antes logo vai para baixo se tem que ficar na falta não sei lá não vai caí caí de forma fora logo nada o mestrado o Carlos e não vai dar sinal de caí de paquetes a passar de normal logo uma pança para ele vamos falar de que ele é presente a federação fala o que é do lado do presidente da federação não faz o que falar se o presidente da federa mas de quadro ele vai não vai dar sinal eu tenho que fazer prenda logo a entrada abro-se milhão o que é que vai fazer o que é que vai fazer o que é que vai fazer a federação Eu vou dizer como para virar, para virar um milhares. Não sei, papá contra o presidente de Angola, não tem a amiga que caiu. Não vai de Comboio. Não fica mais presidente de Angola para ir para fazer Comboio. Ele fala, o quê? Ele vai apostar malo Comboio. Aí ele fala. Eu não vou atacar. Eu não vou atacar. Eu não vou atacar. Eu não vou atacar. Mas não tem que ir para o Brasil. O Brasil está dormindo. Eu não vou atacar. Mas eu vou atacar. O que é que acontece? Cada dia ele não pegou em Caíto, porque Caíto não faz história. Ele é a prova de campo. Ele falou que ele é uma obra de construção de Nhaca na Conceição de André. Mas ele falou que ele não fazia. Ele não fazia tudo. Ele disse que ele não fazia o caminho de Canchu. Ele tem que ter noção. Caíto é o melhor presidente do Fernando de História do futebol. Ele não está falando que ele está dizendo. Ele é que viva a voz. Ele não fazia o que ele não fazia. Ele deve ter dúvida. Quando ele não fazia debate ou vai ao público. Quando o presidente fez a sua direção. Ele não vai para ele. Ele não fazia o que ele passa. Ele não fazia o que ele fazia. O que ele fazia em São Paulo. Ele estava em Inglês de 8 anos. Ele estava em 8 anos. A nível de seleção, todos os seus candidatos estão na boa caminho. A nível de campeonato, todos os seus candidatos estão na boa camisa. Não tem dúvida. Ele não sabe. Este é que a gente está fazendo com um boi de uma caixa para a Téia. Caíto não fazia história. Cada dia não fazia história no futebol ini. e o melhor presidente do país. Não, não é que ele tem que ir para dormir. Ele tem que ir para dormir. Ele tem que ir para dormir. Não, 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 não é que ele tem que ir para dormir. Se você comparação, o baileiro na Coreia, por semana, quanto gastronomia de presidente da Coreia para amanhã? Para amanhã já era treino de seleção, treino de meninos, hora de jogo, de tarde, tudo, quer dizer, só comparação. Não! Canto vai vir em army, em correio, já fiz a definição. Não! Não vem procurar um campo, seja escutado ali em Coreia, nem se cumpra. Porque vinha ali na Coreia, é tutta, deixa eu calma, porque você não pode ficar, não pode ficar, deixa eu calma. Deixa eu estabalhar um país, deixa eu calma, deixa eu calma. Sobrecampo. Nem é empapiado, mas é caos. É um sobrecampo. . 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 a primeira vez, o que é? Eu preciso que o senhor presidente é o mesmo partido no país. Vou dar um exemplo. Dentro do partido próprio que Deus fez arrasar. Diga dizer que agora é o complot que Nil, agora é o que eu sou o Jomaf, agora é o que eu sou o Cadre. Será que Deus fez ter restos todos os partidos? Ele tem que poderá. Ia trocai a força. A força é possível. Mas será que muda a forma de funcionar de maioria? Sim, muda. Porque é o que está adiante. Implementa nova dinâmica e explica como é que eles trabalham no partido. Não tem nada de mudança. Mas como eu contigo falar aqui, a gente tem falado como é? Certo, certo? 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 Eu acho que eu entrego. Como é que tem um conselho de próprio conselho e forma de funcionamento? Como é que tem membro do comitê de ex-autos está elegido? Como é que está tirado? Só porque eu não tenho talento a tirar de uma pessoa de desordem, não pensei a que é fácil. O membro do comitê de ex-autos está elegido ou não? Ora com o legiro. Por exemplo, o Comitê de Ex-autos mandou, que têm autoridade, que têm poder, ele mandou embora. Significa um fato, que é um coisa grave, um conceimento grave de informalidade, para convocar com o Congresso extraordinário e demonstrar sem satisfação do trabalho que está aqui grave, para o Luís validar, o Membro do Estado validar, e o Gabriel, e o Capulandre só não tira a filha do truco. Não, e eu acho que não te explicar. Quem diz que eu não tenho de lei? Quem diz que eu não tenho de regra? Eu vou estima de tudo a contribuir. Guarda-lhe. O cara não vai embora. E o Capulandre fica para tirar a carne. O cara tem um contrato. Vou tirar a carne. Contrato com a tiga térmica, cláusula castanária, nada aqui definido para o resultado. O bocado tem um objetivo fixado para o resultado. Eu tenho um contrato invasivo, que o manilho dá. Eu não sei, eu me percebi como isso não funciona. Só que fora aqui tem esse contrato. E o contrato é o FIFA. O policial é violado. Nunca concorda com o resultado. O documento tem a razão, mas não é tirado. Não tem que pagar. E o governo, se alguém vai perto do governo, fala o governo. Não tem nenhuma opção. O governo falou catenei de mim. Limpa o jogo a melhor vez do catene. Não guarda os bactérias. Ele estava de emprego. Ele está de emprego. Ele está de emprego. E continua aqui. E dá-se os outros de confiança. Tem uma situação que bloqueia na altura. Ele se praticamente recorre. Ela que está por ultrapassando, ele fica por zawir. Não tem pouco humor. Não cadsama e jesntara os cagados j contingentes na Cuba. E quando você tem o trit Florianópolis, ele não van dizer que... Eu微amos entrar aquele celular num basal, Alguns antigos diziam-se que é mentira, porque é que está lá. São estalas, vão nos confrontar com os guardados. Campos do Campo, Campos 24, volando ali. Uai! Eu tenho um livro, papiado, eu tenho um livro, fala como é? A mim, a palavra do Presidente da Defensão Naranjo, não apista dinheiro na banca, não é bem pesquê. Gente, ela está em viva, isso é uma casa de bintalão. Eu disse, se eu fornei, entra na canção, bintalão, bintalão, e chega em mil milhões, e disse, porque eu entendi, bintalão, bintalão, e chega lá, e me acusam, quem é que vai me ler o papiado, e mesmo a coisa, e propaganda. Pois me leram, me leram o papiado, se está no lugar de cair, isso é como é que eu pude fazer isso aqui lá, e que eu pude? Porque já, uma apista banco, que cal garantia? Não é que a garantia não é que a garantia não é que a banca? Banco no Campo do Estado, um dinheiro para uma carta contra, contra o FIFO, por um campo. Que cala um documento, não é que é aprovado. O tempo eu tenho que levar ele no congresso, para que os membros sociais, os que são validos, porque e um investimento público? E que a Pornilhante, o Pornilhante, a Pornilhante, o governo da Fedoração, o rapista vai ao Pornilhante, e que a da funcione assim? E que a da funcione? Meusanganios e eles me chamam assim, e que eu pude? E que bem livre agora, cai do Campo do Marçomato, e a gente cantinde. Olha eu, e que é a gente, Viva Belilhante, o grande homem! Eu, e eu estou a falar melhor, moro de um marcarco na Quina, ebrasca... Mão compreende boas. O turco, na jornada, tudo. O campo que ele está. O treino atletismo, o treino, que tudo tem no contato, um dinheiro de Fifa, não precisava ter uma banda para convocar no estado, sim, o treino de Fifa, sim, membros associados. Mano, não, não é, não é, não é. Neste lado, para enquadrar esse país, que ela disse. O meu pai explica... O meu pai explica... É o caminho de Ñacara, a Vista, a Vista, centro técnico, local, sete hectares, centro técnico, campo. Se a razão que eu preciso é de campo e de estado, não sei a razão de nós. O que eu preciso é de campo e de estado. Não é o estado, não é o campo. Local, estágio, não é o estado, não é o hotel. Não é o hotel, não é o hotel, não é o hotel, não é o hotel, não. No avião, chega ali, só tocaram na perna, meninos, Ñacara. Lá, Ñacara. Estágio, não é o estado, não é o estado. Não, não é o hotel, cagou, ficou na vinha, entra. Treino, fichado, tudo fichado. Suma a serregada, suma a França, preparação, treinamento, clas-talã, tudo está. De estado, tem que estar na caminho. Ela representar, sabe, caminho, essa é a busca, Ñacara, linda e fico. E é você que eu te ganhei. Bom, bom, não é que eu vou, útil, bom, não é que eu estou, bom. Bom, não é que eu estou, bom, não é que eu estou, bom, não é que eu estou, bom. Eu não estou, bom, não é que eu moro, moro, é que eu moro, moro, moro. Mas, olha, fica, ela fica, ela fica, fala, bom, Caetho mori, mas fica tal coisa. O Correia moriu, mas estava atrás de um presidente que o nome Caetho, mas está tal coisa. Virginia, está na caminha, tudo. Porque se um papel de Virginia, só para um dia, a gente se fala, não, mas você quer dizer que é uma Virginia ontem? Eu vou dizer, mas eu não entendi. A minha questão é que a Virginia ontem não sei o posicionamento da forma de funcionar que é um maneirinho. E que é a mesma forma que não funciona o Caetho? Não. Vou lembrar ontem, mas Virginia, está chegando, tudo, tem ação, a Virginia está. Que é isso? Porque, e tem um desfuncionamento. Ele luta assim de forma que eu entendi o meu melhor. Que é a gente quer dizer? Aos, e tem um novo organigramo. Virginia é secretária geral. Então, você pode fazer secretária geral. Nada, o que eu passo? O que eu passo? O que eu passo é que o maneirinho, o que eu bato? O que eu passo é que eu passo é que eu passo é que eu passo a passo. O que eu passo é que o Francisco de Irmundo, ele vai fazer o instrumento que eu passo antes. E aos, um dia a partir. O que eu passo é que a cracks. O que eu passo é que eu passo aoks emRayas. Aos, a watcha que tá com segurando os dineraços,ổi-tele laid tête. Que é o que o cara gosta disso? É o que? A partir de물ha está, um monte de custa. Lá para você, não é a trabalhooleista. Aos, astuas, a GI metas 100% de gr DG. Bom, a igreja paga salário de vocês. É paga premium. Aos, só deámわ正as. A partir do processo de legais do sistema da instalação, ele falava-se, como membros do comunidade doyes do sistema da instalação, a partir do processo de legais do sistema de legais, o governo do sistema de legais. Porque o problema não funciona, não muda. Ele tem várias pessoas que estão dentro de cumprimento de legais do funcionamento da instalação. tem um outro caminho, indiscociado. Mas, eu vou começar a respirar muito. Não, não porque funciona assim, a outra coisa, eu vou definir. O que é mudança? É que é mudança? O que é definir? É liberado isso em contato assim. A minha sua barata é a minha via. Tem fim, não sai refletiça. A sua barata, e a minha mentira que eu mato. Não pode, masiste, a minha parte. Campo, indício como esse campo, governou É direto cumprido, mas não cortá-lo. Não cortá-lo e não bloqueio. Vou ficar de fente.